Bom dia pessoal, bem vindos a mais um dia de gravação para o vídeo do canal, beleza? Mais um vídeo do canal, hoje nós vamos mostrar aqui essa galinha sedosa que hoje é dia dela estar tirando os pintinhos, beleza? Eu vim olhar hoje de manhã, nós vamos ver, a gente vai ver como que está, beleza? Eu vou levantar ela aqui, vagazinho, eita que maravilha, olha só, os pintinhos, infelizmente tem um morto aqui, dentro do ovo, está morto, isso sempre acontece pessoal, não criamos pânico, olha só, quantos pintinhos, tem um polaquinhos aqui, olha só, olha só, tantos polaquinhos, dois polaquinhos, tem mais dois picados que vão sair ainda, esse aqui pessoal, parece que está morto também, deixa eu descascar ele aqui para ver, infelizmente está morto também, olha só, vocês podem ver, morreu dentro do ovo, pessoal, isso sempre acontece, quem é criador sabe disso, então aqui, olha, dois mortos dentro da casca, tentaram sair, durante a noite não conseguir, mas, três, seis, esse ainda vai sair, beleza pessoal? Olha só, mas saiu bastante, muito obrigado, beleza? Se inscrevam no canal, e esse foi mais um vídeo, vai ser dozinhas, tá bom? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!